Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar a respeito da caçadora com o Kit Argo, ou seja, a caçadora que atira flecha. Bom meus amigos, como vocês vêm acompanhando a gente há algum tempo, a gente sempre vem desenvolvendo produtos novos. Esse é um produto que não é novo mais no Kit Caçadora, ele é uma novidade. É um kit que a gente desenvolveu para abate de grandes animais, ou seja, para caça mesmo de grandes animais. E vamos falar um pouquinho dela. Esse kit em especial foi desenvolvido para o nosso amigo de Sorocaba, ele deixou a gente usar ela para fazer os testes, tá bom? Vamos falar um pouquinho a respeito dela. Ela nada mais é uma caçadora que você retira-se o cano, você retira o cano de chumbo, o cano de 5,5 milímetros, instala-se o kit de flecha, tá? Vou mostrar aqui algumas novidades que a gente trouxe para ela. Isso aqui chama-se Aljaba, ou seja, cabe 6 flechas, tá aqui, com engate rápido. Isso aqui não existe em lugar nenhum no mundo, a gente que desenvolveu aqui para ela, esse engate rápido, é o mesmo engate utilizado no pipé. E, como vocês podem ver, você pode colocar aqui do lado, embaixo, colocando assim, isso deixa ela com uma facilidade de um ensinamento mais rápido. Ou seja, você coloca a flecha, arma e dispara, coloca a flecha, arma e dispara. Essa luneta é uma luneta de crossbow mesmo, para quem atira com flechas ou com setas, como vocês desejarem, ela tem graduação que fica mais fácil você regular a distância que você atira. Nos primeiros testes, essas setas atingiram 230 fps, setas de 20 polegadas, e isso equivale aproximadamente balestras de 175 libras, tá bom? Se vocês forem olhar, as balestras de 175 libras atiram essas flechas, essa velocidade 220, 210 fps. O que a gente está desenvolvendo agora, são penas, melhorando esse sistema aqui, por quê? Porque o cano da Airbow, funciona assim, você vai colocar dessa maneira. Então você tem que colocar aqui, e rosquear assim, como se fosse um parafuso, tá bom? Só que o que acontece, como esse cano é apertado, ele é apertado assim para não cair a flecha. Só que essa flecha, ela está entrando muito apertada, por enquanto, a gente vai desenvolver um produto que vai diminuir essa borracha, essa pena, né? Diminuir essa pena, então ela vai entrar com mais facilidade. Com isso a gente espera, com isso a gente espera aumentar a velocidade dela para aproximadamente 300 fps. Porque essas pernas, entrando dobradas assim, cria atrito, segurando a velocidade da flecha, tá bom? A gente vai fazer os testes ainda, mas da maneira que está aqui hoje, ela tira flechas de 400 gramas, ou seja, flechas de 30 gramas. 30 gramas? É mais ou menos, é aproximadamente 28 gramas. 230 fps. Isso, para uma balestra, equivale a uma balestra de 170 libras. Só que, com maior facilidade para você armar, você consegue disparar, e muito mais rápido que um arco, você consegue disparar muito mais rápido que uma balestra, tá? Top de linha mesmo, top! Como vocês lembram, temos aqui também o nosso bipé, nosso bipé universal, certo? Em qualquer carabina que está aqui. E vou mostrar o que é mais interessante. Vocês estão vendo aqui que é uma caçadora que atira flecha, não é? Uma caçadora que tira flecha. Vamos passar ela agora para uma caçadora que atira chumbinho. Olha só, tem com apenas um parafuso, você vai soltar aqui, ó. Um parafuso apenas. Não teve jeito de a gente fazer diferente, a gente colocou dois parafusos. Não precisa de dois parafusos. Um parafuso é o suficiente para segurar o kit. E, ó, retira-se o kit de flecha. Retira-se o kit de flecha e vamos colocar o cano que atira chumbinho. Olha só que facilidade. Ó, dá uma roscadinha aqui, duas. Segura-se assim, ó. E termina de dar um aperto aqui, muito fácil e rápido. Olha só, você agora está com uma carabina que atira chumbo. Para quem gosta de animais, abater animais de médio e grande, pode estar aqui para quem quer atirar. Esse aqui é um cano da B12 que tem apenas 17 polegadas, que a 250 bares de pressão com esse cilindro, ele atinge aproximadamente 100 Joules. Eu não conheço nenhuma arma curta desse tamanho, com esse peso, com essa performance, que atinge aproximadamente 100 Joules. Eu não conheço, não conheço. Quanto maior o cano, mais precisão você tem, mais velocidade você tem no projeto, mais energia. Porém, aqui nós estamos falando de uma arma totalmente compacta, muito compacta mesmo. Você tem uma noção, você desmontando ela, você carrega dentro de uma mochila tranquilamente, ok? Bom pessoal, é isso aí. Muito obrigado e vai acompanhar nossos vídeos aí. Tchau, 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 tchau E aí